Vamos lá, gente, olha só, tem muita gente, mas muita gente mesmo, bebendo e bebendo muito mais do que antes da pandemia. E isso não sou eu que estou falando, não. É uma pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde. Essa pesquisa mostrou que aumentou principalmente entre pessoas da faixa etária, entre 30 e 39 anos, o consumo de álcool. Consumo excessivo e consumo em curto espaço de tempo. A gente vai falar sobre esse assunto com a Alessandra Fischer. Ela é psicóloga, ela é especialista em saúde mental e ela trabalha no Hospital Santa Luzia. Gente, o Hospital Santa Luzia fica no oeste do nosso estado, na cidade de Ponte Serrada. É um hospital referência em atendimento a pacientes de saúde mental e é o hospital que tem o maior número de leitos para esses pacientes lá na região oeste do nosso estado. Alessandra Fischer, muito bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Márcia. Bom dia a todos. Vocês perceberam no hospital um aumento significativo de internações por causa do consumo excessivo de álcool, né? Sim. Como você relatou, tem essa pesquisa da OPAS e aí tem essa faixa etária que você comentou, né? De 30 a 39 anos que teve aí um aumento significativo. Também nós percebemos nas mulheres um aumento muito grande pelo consumo. Podemos dizer que dobrou o caso de mulheres que fazem abuso de álcool e também dos adolescentes. Aqui no nosso hospital o que a gente percebeu foi um aumento pela procura. Porque nós já atendemos pelo SUS, né? Mas atendemos também particular e convênio. E aí nós percebemos uma demanda maior pela busca de pessoas pelo particular e pelo convênio. E assim, veio junto com a pandemia, né? Por conta das pessoas estarem no isolamento, começarem a tomar um pouco mais de bebida para relaxar. Só que muitas pessoas se perderam aí na quantidade e continuam usando sem medidas, né? Porque fica mais em casa. Então, aqui a gente percebeu, sim, uma procura maior. E é uma doença, né? Sempre que a gente fala sobre consumo de álcool, o consumo de álcool pode ser social, mas o consumo de álcool pode ser doença. E eu acho muito oportuno você trazer essa informação e essa alerta para a gente hoje aqui, Alessandra, por favor. É, então, é que assim, como o álcool e o tabaco, eles são vendidos no comércio normal, dá essa sensação de que é uma coisa normal no nosso dia a dia. Mas a gente precisa ter cuidado, senão o caos é uma dependência. E aí, qual que é essa diferença, né? Qual é a medida certa? Cada um que vai se perceber também se está passando dos limites. Mas existe um padrão que, para homens, são quatro doses no dia, e para mulheres, duas doses no dia. Então, seria tipo um copo, vamos dizer, no almoço e um copo na janta. Essa seria a medida saudável. Passando disso, já pode, no futuro, trazer aí uma questão de dependência. Só que, como é socialmente muito aceito, se passa como uma coisa normal, mas nós precisamos ter muito cuidado, porque, por exemplo, os adolescentes estão cada vez mais usando mais cedo a bebida alcoólica. E isso já temos estudos que comprovam que, quanto mais cedo você consumir, maior o risco de você apresentar uma dependência lá na frente. Então, a gente precisa falar muito disso, né? Esclarecer a população, porque realmente é uma doença crônica e que precisa de tratamento, quando a pessoa já não tem mais controle na medida que ele está usando. E qual é a orientação para a família? Quem está em casa agora, está nos acompanhando, e se colocou, e se viu nessa situação em que você está contando? Ou está tendo, a própria pessoa está se sentindo que está entrando nessa onda, ou tem um filho que está passando por isso, ou tem um marido que está passando por isso, ou tem uma esposa que está passando por isso. Para essa pessoa, Alessandra, por favor, olho no olho, qual é a dica? Então, a pessoa precisa se perceber. Muitas vezes ela não vai perceber, e as pessoas ao redor, que sim, que vão perceber que ela está usando muito, e vão questionar, né? Perguntar, você não acha que você está bebendo demais? E aí a pessoa, muitas vezes, vai ficar irritada com essa pergunta. Mas aí já dá para ligar aí um sinal amarelo, né? Para a pessoa pensar, será que eu realmente estou abusando, né? E aí buscar ajuda. Por quê? Conforme vai piorando a sua condição, vai piorando a sua saúde como um todo, você vai perdendo emprego, familiares não querem mais saber de você, você já não é mais convidado para as festas, porque você sempre dá vexame. Então, você vai percebendo que você vai perdendo coisas na sua vida. Então, é o momento aí de você buscar ajuda. Para pais de adolescentes, né? Sempre orienta muito a importância de não consumir antes dos 18 anos, né? Por isso que a gente tem essa lei. Não é do nada que surgiu uma lei que é 18 anos. É porque o organismo do adolescente ainda não está preparado fisicamente nem psicologicamente para grandes quantidades de álcool. Então, assim, o pai conversar com o filho e explicar o porquê que ele não pode usar bebida alcoólica, né? Antes dos 18 anos. E ficar monitorando e percebendo como é que ele chega em casa depois das festas, depois de sair com os amigos, depois de um churrasco. E sempre o melhor caminho é a comunicação, né? E orientar e mostrar para essa pessoa que ela está precisando de ajuda. Porque muitas vezes ele não vai se perceber. E muitas vezes ele vai precisar de ajuda. Pode ser nos alcoólicos anônimos. Mas também, muitas vezes, ele vai precisar até de uma internação para fazer uma desintoxicação. E todo um trabalho multidisciplinar para que ele consiga voltar depois a conviver com a sociedade, frequentar os lugares que ele frequentava. E pode haver, sim, a recaída, que faz parte do processo do tratamento. Então, assim, na verdade, o tratamento não é só da pessoa. Toda a família vai ter que passar por um acompanhamento para aprender a lidar com essa nova realidade depois. E vocês, no hospital, vocês têm práticas bastante interativas, né? Não existe mais aquele trabalho que a gente imaginava antigamente num hospital que atende pessoas com problemas de saúde mental, que a gente já faz aquela imagem da pessoa cheia de medicamento, a pessoa, muitas vezes, até... Não é o caso do alcoolismo, mas de saúde mental mesmo, aquela imagem da pessoa amarrada. Não é mais assim que o trabalho acontece, né? Não, graças a Deus, não. Teve todo um processo de mudança, né? Uns 20 anos atrás, realmente, os hospitais psiquiátricos, eles trabalhavam muito em cima somente da medicação. Então, as pessoas ficavam lá muito medicadas. Hoje em dia, não. Nós temos várias atividades, né? Grupos terapêuticos, atividades com o médico também, consultas médicas, mas temos um acompanhamento multidisciplinar, que a gente chama, né? Então, tem psicólogo, terapeuta ocupacional, educador físico. Trabalhamos com algumas... com as PICs, que a gente chama, né? Que é terapias complementares. Então, fazemos ginásticas chinesas, usamos aromaterapia, acupuntura, tudo isso para ajudar no tratamento, né? E aí, não existe mais aquela... aquela questão de ficar somente medicado. Então, quando ele já sai de alta, ele vai continuar o tratamento dele lá fora, num serviço especializado, mas ele já chega de uma outra forma, bem melhor do que antigamente, que ele chegava muito medicado. E aí, nesse processo que ele fica aqui internado, ele passa por... pela desintoxicação, né? Seja pelo álcool, pela droga. Usa a medicação, mas também todas essas outras terapias para que ele saia daqui fortalecido, para que ele consiga voltar a conviver na comunidade que ele mora, de uma forma saudável. Alessandra, para fechar, vocês aí no hospital fazem também o trabalho em parceria com o Canadá, né? Sim. Nós fazemos... Eu faço parte de uma ONG que se chama Hacking Health, canadense, que nós trabalhamos as questões da saúde, usando muito as tecnologias para melhorias na saúde. Mas o que a gente percebe, muitas vezes, a gente não precisa de muitas tecnologias. Precisamos fazer mesmo arroz com feijão para ter um bom... para começar a ter aí bons resultados, né? E depois a gente vai progredindo. Então, nós realmente aqui estamos evoluindo faz uns dois anos para cá e trabalhando agora muito em cima de indicadores e vamos usar a inteligência artificial, tudo isso para nos ajudar no tratamento, né? Para ter mais eficácia no tratamento e cada vez mais o paciente sair melhor e continuar a sua vida, que é isso que a gente quer, né? Que ele volte e retorne as suas atividades. Maravilha! Você não mora aí, né? Você está na cidade de vez em quando, você volta... Você mora em Joinville, é isso? Isso! Eu moro em Joinville, mas eu estou aqui no Santa Luzia já desde 2019 e eu faço esse trabalho aqui, né? Então, assim, é toda essa mudança de cultura do atendimento, né? Passamos a ter um atendimento mais humanizado com essas terapias complementares, sempre trabalhando em conjunto com a equipe, que isso é muito importante para o tratamento do paciente. Que bacana! Nós fazemos um projeto terapêutico singular onde ele faz a parte desse processo todo, né? O paciente. Ele é o protagonista do tratamento dele. Então, é toda uma... Teve toda uma remodelagem do nosso atendimento aqui no Santa Luzia. Que bacana, gente! Tudo isso no Hospital Santa Luzia em Ponte Serrada, no oeste aqui do nosso estado. Alessandra Fischer, muito obrigada! Um prazer receber você hoje aqui no nosso SC No Ar. Um ótimo dia! Parabéns pelo trabalho! Até uma próxima oportunidade!